A nossa reportagem da TV Cidade está aqui no conjunto dos sapateiros, com a vista da serra aqui no bairro do Monte Castelo, conversando aqui com o Sr. Genival. A nossa presença hoje aqui é para resistir ao problema desse lixo, a quantidade de lixo que as pessoas jogam aqui. Como o senhor vê que o próprio morador está prejudicando outras famílias aqui na localidade, né? Isso também. Nós quer o apelo da prefeitura para tomar providência, né? Para retirar o lixo do nosso conjunto, né? O conjunto tão novo, tão bonito, mas a prefeitura não está tomando conta da habitação, certo? É lá cá, é a Amatei lá cá, é a minha cá, o Cruzeiro vai para tirar lá cá e a presa depois ali, e nós quer que eles vêm tomar providência nova, certo? Mas o lixo está aqui. Lá nós moramos no conjunto, tão habitável, tem gente mesmo, tem gente já, e a prefeitura não tem providência. Esse conjunto é recente entregue vários casos aqui do... na Vista, né? Serra da Vista, né? Vista da Serra. E, como o senhor vê, as pessoas não estão contribuindo com a limpeza aqui do local. Não estão contribuindo. O carro passa um dia e o outro não, o carro passa, né? Passa. O carro do lixo está sempre passando. Passa sempre passando. Passa sempre passando. Quando for sexta-feira ele passa novamente aqui. Mas o ponto está contribuindo, para botar o lixo no canto, reservar o lixo, para o carro pegar. Joga nos terrenos vazios, desgasta as carras da rede de papel, né? Pode ir arrependimento, pode falar. E aí nós quer providência da prefeitura, né? Como é que é a situação das famílias aqui, por ver a noite, o bairro aqui, você... Aqui está muito escuro aqui, né? E aqui providimento, próximo calçamento aqui, nós estamos passando a iluminação aqui. Iluminação. De noite aqui não tem as mulheres, não passa. Estão tomando o celular aqui das mulheres aqui, certo? E aqui é o escuro de ordenamento, os calçamentos que nós estamos fazendo aqui. Quer dizer que o pessoal que vai para a escola, as estudantes, está sendo prejudicado? Está sendo prejudicado. Os moleques estão tomando o celular das mulheres aqui. É passando, tomando o celular das mulheres. Agora as mulheres vão assaltando aqui, já. O senhor aproveita, faz o seu apelo para que a polícia possa fazer uma ronda nesse local, né? Porque a gente vai tornar público esse vídeo do senhor, é de grande importância para que possa, então, melhorar a comunidade de vocês, através do seu apelo, do cidadão aqui, né? Nós já pedimos um refletor, se tivermos um refletor, tipo, refletor aqui, não quer botar os postos, que é melhor que a areia monta aqui. Aqui é a noite, que é escuro aqui, escuro mesmo que esse calçamento aqui, certo? Já fiz a barbaridade da minha casa, jogaram a pedra da minha casa. Jogaram muito envolvência na minha casa. Ficou assim, mas por isso, 10 horas da noite aqui, certo? Aqui ainda é escuro, aqui é escuro mesmo, aqui. Aí eles têm que tomar providência, né? Têm que tomar providência aqui. A gente não paga, eles não querem, a gente não paga imposto de iluminação, apoia e põe as luzes aqui para clarear nós. Aqui a gente vai dar uma caminhadazinha para cá. O senhor está fazendo limpeza. Essa limpeza, ela deveria ter sido feito, ou mandado ser feito pela própria prefeitura, né? Pela própria prefeitura. O senhor, como cidadão, está tentando ajudar para... Ajudar a justa mesmo, limpeza. Não deixar que o mato... Tão imposto, né? Pô, muitas vezes eu pedi uma maca aqui, não vem, não tira. Eu, rapaz, estou fazendo limpeza aqui. Vamos dar uma caminhada. Pode ir caminhando, que eu vou... Pode ir começando. Não, não tem aqui. Eu estou limpeza aqui. A própria... A própria... A própria... A própria... A própria... Aí eu... O pessoal que já procurou a secretaria do meio ambiente... Já, rapaz, fomos na prefeitura, várias vezes. Fomos mandar a maca, mandar a maca, mandar a maca, isso, nunca mandou a maca. Nunca mandou pra fazer essa limpeza, né? Nunca mandou a maca. Só confirmando. Só confirmando. Amanhã nós mandamos a maca. Amanhã nós mandamos a maca. Nunca vem essa maca. Aí eu vejo que o senhor aproveita também, faz um apelo pra que o secretário de obra, o secretário Ranieri Ramalho, né? É, doutor Ranieri Ramalho, justamente. Possa, então, ver a situação de vocês aqui e mandar que alguém possa fazer essa limpeza, porque já que é uma área pública, né? Pula esse lixo todinho, direita esse lixo e essas pedras aqui. E aqui nós tomamos de coisa. Ninguém deixa pôr lixo aqui mais, não. Porque eu estou fazendo limpeza aqui. Ninguém bota lixo mais. Pois é, a gente... O senhor vai dando maca. Estamos aqui no conjunto de sapateiros, aqui com o conjunto da Vista da Serra, aqui no bairro do Monte Castelo. Um conjunto que recentemente foi entregue à população, mas, segundo os moradores, está sendo prejudicado. Algumas áreas aqui estão na escuridão, né? A prefeitura já foi comunicada, mas até agora não tomou as devidas providências. Está aí, portanto, o seu Genival, representando aqui a população, né? A gente está fazendo um apelo, né? Justamente, estou limpo a minha conta aqui, fazendo um apelo para eles virem tirar esse lixo aqui. Certo? E a iluminação. Nós queremos mais tomar iluminação aqui. Hoje, o que mais o senhor deseja é que faça essa iluminação... Para que o conjunto tenha um acesso melhor. Melhor, justamente. A partir de novembro, a partir de novembro, a partir de novembro, a partir de novembro aqui, fica os moleques aqui tomando celular das mulheres aqui. Nós já pedimos, vamos lá ver na prefeitura, pedindo os postos. É dois postos para cá, aí vai entrar e é tudo aqui. Eles não acham bom? Eles não acham bom? Não deve ganhar algum voto. A gente apresenta uma providência, né? Pois é, está aí, portanto, a gente aproveita, faz um apelo em nome da população aqui do conjunto de sapateiros, desviste da serra aqui no bairro do Monte Castelo, para que a polícia possa fazer ronda diariamente e à noite e identificar esses pequenos imaginais, né? Que estão sendo... E menor, né? Usando de má fé, tomando celulares, correndo atrás das moças, segundo algumas informações de pessoas... Justamente, parece que não corre, né? Tem medo. As estudantes já não vão mais em paz. Não corre mais justamente, está com medo dessas... Jovens estão perdendo aula, porque não tem coragem de vir à noite, né? É, justamente. Se alguém não for pegar, fica difícil para que a pessoa volte para as suas casas, né, Sr. Ginovaldo? É importante, a gente quer o nosso programa, é levando o TV Cidade, as informações da cidade de Pátio. Sr. Ginovaldo, fica à vontade para o senhor aproveitar, fazer um apelo ou mais, para que as nossas autoridades possam, então, fazer por vocês aqui, né? E mais impossível é que é uma eliminação, né? Eu pedi a Rony Ramalho novamente, que ele venha verificar o terreno, que nós estamos na escuridão aqui, certo? Ele, por favor, você, botar por dois postos aqui e a rádio. É, esse local aqui onde... É, o calçamento novo que estamos fazendo aqui. Esse local aqui é muito transitado. Muito transitado, é muito enchente. A gente fala para cá, criança, a noite aqui. Muita gente está deixando ir para o colégio por causa da iluminação, que não tem aqui. Não tem, né? Certo, nós queremos a Rony Ramalho aqui, certo? É, nós queremos a Rony Ramalho aqui. Ele é, para o senhor que está na prefeitura, ele tem mais providência, né? É, pelo que a gente observa aqui, não tem... Espera aí, viu? É, a gente continua aqui, o senhor está mostrando aqui o calçamento, né? Quer dizer, que esse calçamento aqui foi iniciado, mas... Está paralisado. Está paralisado, né? Está paralisado. Aqui que dá acesso... A ponte molhada, justamente. É, né? É. Aqui também a gente está mostrando aqui. Deixa eu... Você fala, o calçamento que dá acesso ao conjunto novo, certo? Bem, né? Começaram e não pararam, não findaram o calçamento. Nós estamos querendo que eles fiquem o calçamento para... Para que fique melhor, dar acesso à comunidade, né? É, justamente. Aqui os carros, carros, carros dessa... Mas, diretamente, tem uma quatro freio, ó. Quatro, quatro freio, bateu na minha cara. Aqui não é o calçamento, o calçamento é aqui, ó. Arrombado aqui, passa aqui em casa. Quer dizer, o carro grande que desce aqui, parece... É, carregado. O senhor está temendo que isso possa causar um acidente. Um acidente, vai lá sair, justamente. Essa casa do senhor possa ser atingida, né? É, justamente. Eles enrolam aqui, tem uma coisa que eles passam aqui com a caçamba enrolada, fechada aqui, né? Aí, para terminar o calçamento, é melhor que eles traga direto o calçamento, não é isso? Tem mais um problema, né? É. Mais uma coisa que a gente está mostrando aqui, é... Os caminhões que vêm, caçamba, caçamba... Vêm de todo jeito da caçamba. De todo jeito aqui, passa ali, não leva de quem está ali, não. Liguei, né? Liguei, né? Nós queremos que a gente mais providência. Pois é, a gente está aqui conversando com o senhor Genival, aqui no conjunto do sapateiro, na Vista da Serra, também aqui no bairro do Monte Castelo. Em nome da população aqui, dos moradores, ele que está representando aqui a todos, a nossa presença hoje é sobre esse lixo, né? O problema é gravíssimo, a população não está contribuindo, está sempre jogando lixo nas ruas, está descendo, escorrendo e prejudicando outras famílias, né? E aí, portanto, a gente está fazendo um apelo para que o secretário Ranieri Ramalho ou a secretaria responsável possa, então, tomar as medidas providências e vir fazer essa limpeza e colocar coletor de lixo, né, senhor? Estou fazendo aqui já. A gente, né, senhor Genival, mas o apelo do senhor hoje aqui é mais sobre a iluminação... Iluminação, o escuramento, né, o escuramento tem mais aqui, sabe? A gente está chegando para o colégio, ele não pode ir para o seu batido, eu estou começando lá, atacando a mulher... É, e nós estamos pedindo um apelo mesmo, feito com as providências, mas não se dá melhor de mais providências, sabe? Para não acontecer outras coisas, é pior aqui, né? Pois é, senhor, aí vai finalizando aqui a nossa reportagem, agradeço ao senhor por ter cedido a essa entrevista. Vamos ir, Santana...